Perdi o teu amor Uma hora Sofri Por me deixar Sofri Agora Sou feliz Agora Agora Estou Conformada Resolvi Não sofrer Mais Já te esqueci No entanto Ainda Estou Recordada Desses Momentos Fatais Que sofri Por te querer tanto Podes Continuar Com essa Esqueceste Que a tua Vida Não Importa Mas se Ela te deixar Depois Do que fizeste Não Penses em bater-me A porta Esqueceste O meu amor Esqueceste Mentei Mentei Atrás De ti Mentei Quiseste Quiseste Outra Mulher Quiseste Chorei a minha dor, chorei Mas hoje não tenho medo De sofrer esta paixão Que trago dentro do peito O que mais tarde ou mais cedo Hás de pedir-me perdão De todo o mal que tens feito Mas se ela te deixar Depois do que fizeste Não penses nem bater a minha porta Não penses nem bater